Tá quebrada, tá buscando o lançamento, né? Tá no canal certo Eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo, canal Fonte do Venho Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Avisa pra minha família que eu tô partindo, puxei de bondão Sei que errei e vacilei, momento de reflexão Quando tava patrocínio, nada tava ruim, pra elas tava bom Mas aquela que sempre me amou, não dei valor, faltou atenção Na sede do pacote, perdi os malote, mal saudade do filhote E na carta eu mandei dizer, amo vocês pra valer Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha coroa anda triste Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha senhora anda triste Avisa pra minha família que eu tô partindo, puxei de bondão Sei que errei e vacilei, momento de reflexão Quando tava patrocínio, nada tava ruim, pra elas tava bom Mas aquela que sempre me amou, não dei valor, faltou atenção Na sede do pacote, perdi os malote, mal saudade do filhote E na carta eu mandei dizer, amo vocês pra valer Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha coroa anda triste Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha senhora anda triste Avisa pra minha família que eu tô partindo, puxei de bondão Sei que errei e vacilei, momento de reflexão Quando tava patrocínio, nada tava ruim, pra elas tava bom Mas aquela que sempre me amou, não dei valor, faltou atenção Na sede do pacote, perdi os malote, mal saudade do filhote E na carta eu mandei dizer, amo vocês pra valer Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha coroa anda triste Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha senhora anda triste Avisa pra minha família que eu tô partindo, puxei de bondão Sei que errei e vacilei, momento de reflexão Quando tava patrocínio, nada tava ruim, pra elas tava bom Mas aquela que sempre me amou, não dei valor, faltou atenção Na sede do pacote, perdi os malote, mal saudade do filhote E na carta eu mandei dizer, amo vocês pra valer Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Mudei minha mente, pus progresso, pô adianto Quando eu sair daqui, vou cuidar de vocês e arrumar um trampo Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha coroa anda triste Saudade dói pra caramba e ela não existe Dia após dia, minha senhora anda triste